E aí patrão, beleza magaxeira, liberou usina da mata, 80 contas os caras tá pagando, agendamento pra 5 da manhã Cê tá doida rapaz, acelerei igual doido, só foi por um rito, vou essa semana, não vou não Tá beleza, não tem problema não, só de alumínio, vou arrancar do canhão, tô indo Oh meu filho, pelo amor de Deus, meu filho, vem devagar, tu botou muito alta a carga, Ramon Só uma bandinha, também só uma bandinha, uma e uma bandinha, tu faz efeito, uma bandinha só também não, né Paulo Um e uma bandinha, faz efeito, meu filho, vai dar de tomar tanto esse negócio pra atrasar teu coração e a mente, meu filho E tu botou muita coisa aí nesse caminhão, muita, oh meu filho, nas curvas, vem devagar, pelo amor de Deus Nas curvas, devagar Olha os corinhos, pai Você é minha energia, minha guia Você é minha energia, minha guia